Música Está no ar mais um programa gestão do agronegócio. Continuamos a apresentar as palestras que foram ministradas durante a Tecnoleite. Hoje o tema é o cenário do leite nos próximos 20 anos. Dr. Marcelo Carvalho, da Milk Point, fala com riqueza de detalhes sobre a atividade leiteira no Brasil e no mundo. Esta foi a palestra mais concorrida que reuniu o maior público. Vamos para um breve intervalo e já já estaremos de volta. Música Vamos começar o programa com a pergunta Será que é possível prever o que vai acontecer com a atividade leiteira nos próximos 20 anos? Dá para nós colocarmos uma série de elementos que se a gente não acertar na pinta, a gente está acertando o rumo. Acho que o que nós vamos colocar aqui são elementos para a gente discutir, para a gente refletir e para a gente tentar incorporar no nosso planejamento, seja produtor ou seja indústria. Dr. Marcelo utiliza um texto de um livro de economia para começar sua palestra. Começar com uma frase aqui que eu li outro dia, uma introdução de um livro de economia, que ele colocou o seguinte, uma janela como essa se abriu umas 5 ou 6 vezes desde que ficamos de pé, como o ser humano, né? É o melhor momento para estar vivo, quando quase tudo que achávamos que sabíamos se mostra errado. Então é uma frase que diz o seguinte, que a gente está num momento de grandes transformações e as transformações geram oportunidades. Eu vou falar um pouco sobre essas transformações que a gente está vivenciando, não só aqui no Brasil, mas o Brasil talvez seja um dos países que mais está vivenciando isso, e o leite está passando por isso e vai passar também, mas em vários outros países do mundo. Apesar das crises, dos problemas, das dificuldades, a atividade leiteira tem se mantido em crescimento. Bom, começar a falar do leite no Brasil, essa aqui é a curva de aumento de produção de leite no país nos últimos 20 anos, então é muito interessante. Principalmente depois dos anos 2000, nós temos tido um crescimento quase que constante, de acordo com o IBGE. O crescimento, inclusive, tem se acelerado, quer dizer, de 90 a 2000, a média foi 3,18 por ano, que é o crescimento do Japão, se a gente considerar uma atividade que é madura. Então, em 2010, aumentou para 4,43%. Então a gente acelerou o crescimento da produção de leite nos últimos 10 anos. E no período de 90 a 2010, o total é 3,8%. Então a gente está realmente num momento de crescimento da produção. Eu vi esse dado agora, no evento que eu fui na Europa, que são os países que mais cresceram a produção de 2006 a 2010. O tamanho da bola é o tamanho do acréscimo anual de produção de leite. A Índia vem em primeiro lugar com 2,9 bilhões de litros a mais por ano nesse período. E o Brasil vem em segundo lugar com 1,3. Na frente dos Estados Unidos com 1, na frente da Paxão com 0,9, na frente da China com 0,8, na frente da Nova Zelândia com 0,3. Olha a bolinha da Argentina aqui. Então, por mais que a gente reclame, ache difícil, etc, não faça que a produção tem crescido. Ela está respondendo. Trabalho feito por um banco holandês mostra, através de gráfico, qual país tem potencial ou não para aumentar a sua produção de leite. Então colocaram terra. Bom, evidente, se não tem terra, está tudo tomado já, fica muito mais difícil aumentar a produção, que é o caso da Nova Zelândia. Então o país que tinha nota boa ficou com nota A e, à medida que você ia descendo no alfabeto aqui, o país ia perdendo nota. Então, no caso aqui da terra, Nova Zelândia ficou com nota D, foi o pior. Então o país que hoje é o líder de exportação mundial, é um desses países aqui, é o que menos tem condição de aumentar a produção da produção de terra. Água, que é outra coisa importante. O Brasil com nota A, terra ficou com nota A também, Argentina com nota A, Austrália, F, que não tem água. Então, se você analisar todos os fatores, no final eles tiveram uma média ponderada e tem o que os países com melhor capacidade de expansão são o que? Estados Unidos, Argentina e Brasil. Curiosamente, quando esse trabalho foi feito, os três países que lideravam o mercado internacional em termos de exportação eram justamente Europa, Nova Zelândia e Austrália. Então, os três países que lideravam o mercado externo, lideravam o mercado externo, são os que têm menos condição de crescer. E o segundo, o Pelotão vem crescendo mais. Hoje, já mudou, já tem gente que tere esse Pelotão e substitui o outro. Quer dizer, quem está com medalha de bronze, já é os Estados Unidos. E aí, vamos discutir um pouco essa questão de será que o Brasil é B mesmo? A gente ficou aqui pior em infraestrutura, o Lata C foi o pior país de infraestrutura, vocês sabem do que eu estou falando, estrada, energia, enfim, essas coisas todas, custos de porto, impostos, etc, etc. E ficamos pior aqui em custo de produção, um pouquinho pior que a Argentina e a Austrália e a Nova Zelândia. São dois pontos importantes. Ambiente regulatório, que é o papel, quer dizer, certeza que o governo não vai interferir muito na produção, como no caso da Argentina, ou dificuldade de você começar a produzir, costas de produção, etc, etc, a gente ficou bem. E mercado interno, que é muito importante, para dar escala para as empresas, dar volume para as empresas, a gente ficou bem também. Então, a gente está bem posicionado, mas tem alguma coisa aí que precisa ser trabalhada. Bom, esse gráfico, ele mostra o consumo e a produção, o crescimento do consumo e da produção de 92, 89 e diante. Então, de novo, assim como a produção vem crescendo muito, o consumo vem crescendo também. E nos últimos anos, o consumo vem crescendo mais do que a produção. Se a gente pegar aqui de 2007, 2008 para frente, Essa linha roxa está mais inclinada para cima do que a azul, então ela está encostando. Então, aqui o nosso poder de consumo tem sido o nosso grande truque, tem puxado, inclusive, a produção. Então, o Brasil tem tanto tido um aumento de produção, como tem tanto tido um aumento de consumo de lágros também. Outro gráfico mostra a transformação do mercado que a gente não percebe. De novo, dois períodos, 89 a 2000 e 2000 a 2010. Eu analisei quatro fatores nesses dois períodos. Bom, 89 a 2000 foi outro dia, não faz muito tempo. Mercado total, que é quanto de leite era vendido a mais por ano, parecido nos dois, 2,95, 13% no primeiro período, 3,80 no segundo. Quer dizer, 25% a mais é um aumento do crescimento do mercado, mas mais ou menos na mesma ordem de grandeza. Se a gente pegar o mercado inspecionado, o leite cifado, que é industrializado pelas empresas, que ganha os mercados, já tem uma diferença muito grande. No primeiro período, 2,3% por ano, ou seja, cresceu menos do que o mercado total, o que quer dizer que o leite informal cresceu mais do que o leite inspecionado nesse período, e agora 5,6% ao ano, que já é uma taxa de crescimento totalmente diferente de 3%. Quase que o dobro. Só que acumulado em vários anos, a gente sabe o que acontece, né? Quer dizer, aumenta muito o volume de leite. Bom, quem respondeu pelo aumento do consumo, pelo aumento do mercado? Também uma diferença interessante. No primeiro período, o mercado cresceu, o mercado tem dois dias de crescer. ou mais gente tomando leite, comendo queijos, etc., ou seja, cresce a população, ou cada pessoa come mais. Tem dois jeitos. Bom, no primeiro período, a população foi ligeiramente mais importante. Mais da metade, ou 1,6% do crescimento do mercado, que é mais da metade desse valor aqui, dos 3%, foi aumento da população, ou seja, mais gente consumindo. E 1,3% é o aumento do consumo por pessoa, o aumento do consumo por mercado. No segundo período, mudou radicalmente isso. Quem respondeu pelo grosso aumento do consumo foi o consumo por pessoa, o consumo por mercado. Então, cada habitante consumiu com mais leite. Por que isso é bom? Porque a nossa população, ela está crescendo menos, e vai crescer menos. Ano passado, cresceu a taxa de milagros, está crescendo hoje 0,9%. Vai crescer menos a cada ano. Tem países que estão diminuindo a população. O Brasil, aliás, está numa situação hoje, que a gente não comenta muito, mas é uma faga chamada, o que os economistas chamam de bônus demográfico. A gente teve uma redução da taxa de natalidade, ou seja, tem menos criança, e a gente ainda não chegou naquela situação dos países europeus, que tem uma população idosa muito grande. Então, nós estamos com grande parte da população na área que é economicamente ativa. Então, a gente está realmente com o bônus demográfico. Então, é muito interessante a gente ver que o consumo por mercado tem sido muito mais importante do que o crescimento da população. E a produção no período cresceu muito mais de 2012 em 2010 em relação a 2012 em 2012. Então, como é que a produção cresceu mais que o mercado? Porque nesse período, a gente diminuiu as importações de leite. Então, parte dessa produção, ela roubou o espaço do produto importado. E agora, isso aí está voltando para trás. Quer dizer, a ameaça das importações está de novo aí. Então, foi um período de 10 anos de grande transformação do setor. Olha o que aconteceu com o leite formal e informal. Verde claro, o acúmulo de leite informal, segundo o IBGE, de 2001 até 2010. E aqui o acúmulo de leite formal. Então, para cada um litro que a gente cresceu no mercado informal, sendo que esse informal, tem que tomar cuidado porque o que é esse informal? É o leite que fica na propriedade. Ninguém sabe contabilizar isso aí também, mas é um dado oficial. Então, vamos usar. Mas tem que fazer isso a especial. Então, para cada um litro de leite informal, a gente aumentou 4 litros de leite inspecionável. Bom, isso é uma mudança, uma evolução que o setor está tendo. Vai devagar, vai devagar, mas está tendo. Ela está indo para frente. Olha o consumo per capita. Por hoje, 120 quilos por pessoa, 124, vai lembrando, 2000. 2001, aquela crise, 18 de setembro, crise da Argentina, apagando, etc. Caiu, 121. E fechou 2010 com 161, ou seja, 40 quilos a mais. Isso quer dizer o quê? Que cada brasileiro hoje consome 40 quilos a mais de lácteos do que consumia 10 anos atrás. Nós fizemos, em 2007, um trabalho com o SEBRAE, com a Embrapa, com a OCD, com as contrasadoras, o MDA, de cenário para 2020. O cenário mais pessimista indicava um consumo per capita de 150 quilos por habitante em 2020. O consumo estava em 140. Crescendo devagarzinho. A gente pegou bem aqui. O trabalho foi feito aqui. Então estava, principalmente, devagar. 130, 136, 137. De repente, 142, 134, 161. Então está tendo um aumento do grande consumo nos últimos anos. E a tendência é isso continuar. Por quê? Isso aqui é o lado do IBGE que mostra o consumo de leite derivado nas residências em função da renda familiar. Então, claramente, em famílias com renda até R$ 830,00 por mês, consome aqui das R$ 2.008,00 a R$ 2.009,00. Compram R$ 18,00, R$ 17,00, por mês de lácteos nas residências. Isso no Brasil inteiro. Tem Nordeste aqui, tem Norte, etc. À medida que a gente aumenta, vai para cima de R$ 10.000,00, a gente chega a mais de R$ 80,00. Mas vamos falar R$ 6,00 a R$ 10,00, vai ser muito pouca gente. Então, nós estamos falando aqui de R$ 60,00, mais do que três vezes o consumo. Então, se a gente considerar que a nossa renda vai continuar subindo, então faz sentido a gente achar que nós vamos continuar tendo aumento do consumo de lácteos e produtos de maior valor pegado. O maior investidor do mundo dá uma dica. Se formos comprar ações, quais são as que terão maior valorização? Ele falou o seguinte, compre ações ligadas ao setor agrícola, de todo e qualquer tipo. Coloque esses papéis em uma gaveta, não se avale com as notícias sobre a economia, vá curtir a vida por 10 anos, e a hora da venda depois disso. Prometo que você terá um bom retorno. Então, muito interessante, quer dizer, o maior investidor do mundo, ele não está falando para comprar ação do Google, da Microsoft, enfim, sei lá de quem. Está falando para comprar ação de empresa agrícola. Por quê? Nós estamos numa situação no mundo que, deu essa notícia do que eu disse agora dos 7 bilhões, atingindo os 7 bilhões, e essa vai atingir 9 bilhões, e essa turma vai precisar comer. E essa turma está começando a ter dinheiro. Então, o que nós estamos tendo com o Brasil, também é o que está acontecendo no mundo. Isso está começando a ter um efeito em valor de terra, em valor de alimento, etc., que ninguém sabe ainda dimensionar. Por isso que aquele primeiro slide, que a gente está mudando o cenário, quer dizer, tudo o que a gente sabia, alimento barato, etc., etc., já não é mais a realidade. E a tendência é uma alteração no começo desse processo, tá? Eu acho que a relação do marketing é interessante, o marketing é interessante e tem futuro. E isso, obviamente, começa a atrair investimentos de fora. E aí, isso é bom e isso é ruim. Quer dizer, é bom o quê? Você tem capital, você está entrando no setor, e é ruim que aumenta a concorrência. Então, tem todo o seu atleta. Então, no dezembro da LBE, que é uma empresa nova, embora resultante da fusão de várias empresas, tem pelo menos três grupos estrangeiros olhando o Brasil hoje, que eu sei, tá? Que estão olhando, bom, será que a gente entra? Será que não entra? Como é que entra? Entra comprando? Entra instalando fábrica? Entra com o escritório primeiro? Contrata alguém e coloca lá para ver como é que é? Então, não há dúvida, a gente está num momento de mudança nesse cenário, né? E aí, entre uma série muito interessante, e é muito interessante estar na Complem, que é uma cooperativa que tem demonstrado profissionalismo, investimento, entendimento do cenário, né? Que as cooperativas do mundo estão também competindo nesse ambiente, né? Então, o que eles têm buscado, o que a gente tem visto? Obviamente, gestão profissionalizada, agilidade na tomada de decisão, fusões e alianças, isso no Brasil ainda não aconteceu, né? e capitalização, formas de capitalização e de idealização no cooperado. Vale dizer que dos 21 horas da Cílio do mundo, 11 são cooperativas, incluindo os dois primeiros. Dos cinco primeiros, os três são cooperativas. Então, as cooperativas, mesmo nesse ambiente de investimentos, nesse ambiente de competição com grandes grupos, elas têm conseguido competir, têm conseguido crescer, têm conseguido manter participação. mas é um desafio para aquelas que não conseguirem ler esse cenário, né? Estrangeiros têm investido em produção no Brasil. Aqui no oeste da Bahia, essa palestra foi dada pelo Leite dos Guilhermes, pelo Crenvel, investimento lá no oeste da Bahia, no Leite Verde, aqui em Goiás, e aqui pertinho, quer dizer, perto de Goiás, em Goiás também tem investimentos, e é bem provável que a gente venha a ter investimentos dessa natureza, ou de outra natureza, em outros estados também, de produtores, quer dizer, é muito fácil, porque o neozelandês sabe produzir, na Nova Zelândia, o custo de produção, o custo da terra está muito alto, evitação de água para produção, vem buscar terra, espaço para a produção da terra, mais barato, você tem condição de aumentar a produtividade. Então, é um dinamismo interessante, não só investimento na indústria, mas investimentos também na produção. Fiquem agora com as cotações de preços dos principais produtos do agronegócio. Soja em grama saca com 60 quilos, 41 reais e 50 centavos. Milho seco saca com 60 quilos, 24 reais. Feijão carioca saca com 60 quilos, 130 reais. Arroz em casca saca com 60 quilos, em Goiânia, 40 reais. Arroba do boi gorda em borrinhos, 95 reais. Arroba da vaca gorda em Goiânia, 91 reais. Arroba do suíno tipo carne em Goiatuba, 64 reais e 50 centavos. Arroba do suíno tipo banha em Goiatuba, 56 reais e 50 centavos. Bezerro Nelore, 750 reais a cabeça. Bezerra Nelore, 540 reais. Garrote Nelore com até 24 meses, 1.150 reais. Novilha Nelore, 780 reais. Vaca com cria Nelore, 1.190 reais. Vaca magra, 760 reais. Bezerro Mestiço, 650 reais. Bezerra Mestiça, 450 reais. Garrote Mestiço com até 24 meses, 1.050 reais. Preço médio do leite tipo C a granel, pago aos produtores pela Complei, 86 centavos. Vamos para mais um intervalo, e já já estaremos de volta. Estamos de volta. Mas como todo negócio, estes também têm seus problemas. Esse sucesso que a gente está tendo, esse crescimento da economia, tem uma consequência boa, obviamente, esse consumo crescendo, investimentos, etc. e uma consequência mais complicada, que é a questão da valorização da moeda. O que é a valorização da moeda? Bom, você tem a atração de dólares no país, consequentemente, a sua moeda acaba se valorizando em relação ao dólar. Então, se a gente olhar que vários países, aqui saiu o estado no outro dia, de 94 a 2011, o Brasil, tem uma valorização de 150% em relação ao que a gente tinha nesse período aqui, quer dizer, em relação ao dólar, em relação ao valorização bruto, né? A cesta básica custava 67 dólares no julho de 94, pulou para 167 dólares. Você viaja para o tipo de fora agora, é impressionante. Você começa, tem alguma coisa errada quando você começa a achar tudo na Europa meio barato. Pode ter alguma coisa errada. Não é normal isso. A impressão que dá é que metade dos turistas que tem por aí é que o brasileiro. É impressionante. Então, esse é um lado interessante. Qual é o lado complicado disso? O nosso custo fica elevado. Esse aqui é um dado do FCN, que compara custos de produção de fazenda, só que em 2002. Então, o Brasil, em 2002, tinha um custo de menos de 15 centavos de dólar por litro de leite, de acordo com o FCN. O que é 15 centavos? Se fosse a valor de hoje, daria o quê? 15 centavos de dólar, quanto ao dólar 1,70, daria menos de 30 centavos por litro. Isso é um custo total, incluindo depreciação, remuneração do proprietário, tudo. Custo total. Bom, todo mundo, em 2002, tinha custo mais baixo. Isso eu vou comentar depois. Mas o Brasil estava no grupo dos países com o custo mais baixo do mundo. Por quê? Em 2002. Alguém lembra quanto chegou a valer o real? Quanto chegou a valer o dólar? 3. 3,70. Quase 4. 3,70. Na época do 1 e o Lula vai ganhar a eleição. Chegou quase 4. 3,70. Então a gente tinha uma competitividade que foi justamente nesse momento aqui, em 2002, um pouquinho antes até, que alguns dos Estados Unidos começaram a levar para falar, vamos exportar esse leite brasileiro? Porque chegou a custar 10 centavos em alguns momentos. É, os leites mais baratos do mundo. O preço dos TED era 20 centavos, então vamos produzir a 10 e vamos ganhar dinheiro. Aí também começou a exportar, aí a Nestlé começou a falar que o Brasil ia ser uma plataforma exportadora, etc, etc. Então a gente teve uma competitividade que não era eficiência. Era basicamente desconfiança na moeda, subdesenvolvimento, que era traduzida em um custo baixo. O que aconteceu em 2010? Esse gráfico foi lançado agora. Olha só, 30 a 40 centavos de dólar. E a gente já não está, aqui o branco é que não tem, nós já estamos no terceiro grupo aqui. Então tem o Chile aqui, está no abaixo de 20, 20 a 30 está Argentina, Uruguai, Austrália, aqui México, os títulos do México é que o extrema, tudo bem. 30 a 40, Nova Zelândia, Brasil, Índia, e aí 40 a 50 Estados Unidos, alguns países da Europa, China, etc, etc. E acima disso está fora, quer dizer, países que não têm condição de competir. Mas a gente já está numa posição intermediária. E começam a surgir projetos dos Estados Unidos e da Europa com custos abaixo de 40 centavos, com custos se aproximando de 30 centavos. Aí começa a ficar interessante. E o Brasil, nesses últimos períodos, o Brasil esse verde aqui, queremos ou não, a gente ficou, uma boa parte do tempo, com os mais altos preços do leite. Nossos custos de produção subiram muito e já não temos a vantagem do câmbio favorável. Então, o que nos resta é melhorar a nossa eficiência na produção. Nós vamos ter que aumentar a produtividade, aumentar a eficiência. É um exemplo interessante. Vou só mostrar isso lá, quando eu falo um exemplo interessante. Aqui é o seguinte, quanto que eu poderia pagar pelo leite brasileiro para exportar? Então, vamos dizer, se eu considerar a tonelada entre 3.504 mil dólares a tonelada, o leite em pó, e o cano em 1.7 ou 1.8, se eu pagar entre 0.60 e 0.73, dependendo desses preços aqui do cano, eu consigo pegar esse leite, secar, embalar, levar para o prato com a Santos, mandar um navio para o Iraque e empatar. Se eu pagar mais do que isso, vamos dizer, 3.500 para 1.7, é 0.60 mais ou menos o limite. Se eu pagar mais do que isso, eu estou perdendo dinheiro. Bom, o preço hoje está 3.500 e o cano, vou colocar 1.8. Ganhando mais dinheiro, o brasileiro tem aumentado o consumo de lácteos. O mesmo consumidor que aumentou o consumo de 120 para 160 quilos, é o mesmo consumidor que está ganhando mais dinheiro. É o mesmo consumidor que está ganhando mais para o mínimo aumentou. Se você pegar aqui, de 91 em diante, o preço real do leite caiu, consertiu a inflação e o salário mínimo aumentou mais do que dobrou. Então, assim, pô, mas isso é muito ruim, porque aumentou o nosso custo de mão de obra. Sem dúvida nenhuma. Mas é o mesmo consumidor que está permitido ter esse salto de consumo. Não dá para ter uma coisa sem ter outra. Mas o que acontece? Que é uma coisa muito importante. Aquele mito, mão de obra no Brasil é barata, será que ainda é verdade? Se a gente comparar dados por hora, custo por hora, a gente é muito mais barata do que na Nova Zelândia, do que na Europa, do que nos Estados Unidos. Na igual que está o Brasil, as empresas brasileiras, também dados do BFCN, custa aqui de 2, 3 dólares por hora. Comparado aqui a 15, até 20, até um pouco mais, dependendo do país, de 25 dólares por hora na mão de obra. Só que como ela é ineficiente, como ela não tem alta produtividade, quando a gente compara o custo por litro de leite, a gente está empatado aqui com os Estados Unidos, com a Nova Zelândia, até piora algumas fazendas, etc. Até também na Europa, dependendo da situação. Então esse é o ponto que nós vamos ter começado a tentar. E aí entra a questão do treinamento, de capacitação, que você estava falando da Grins, internet desse ano, a gente fez um negócio diferente, trouxe 19 produtores, talvez muitos de vocês tenham ido para lá, 11 produtores do estrangeiro, e 11 eram brasileiros, e 8 eram do estrangeiro. Vem um americano que produzia, ele sozinho, 2 milhões e 200 mil litros por dia. Um pouco todo. Os 4 americanos que vieram, juntos, produziam 5 milhões de litros por dia. E aí eu estava falando com o Roberto, ele estava junto, discutindo produtividade no mundo de obra. O meu irmão falou, eu produzo 5 mil litros por homem em dia. Eu falo, mas como é que pode? Isso eu tento, faço, mas eu não consigo. A gente não consegue. Como é que você consegue produzir 5 mil litros por homem em dia? Cada pessoa. É verdade, né? Então essas questões, nós vamos ter começado a discutir mais. Aumento da produtividade, aumento da eficiência, instalações próprias para se utilizar bem a mão de obra. Então tudo isso vai precisar ser por quê? A gente já não tem mais a nossa mão de obra barata. Não é mais. E ainda tem de coer. Porque significa que o país está melhorando, a renda está crescendo e tem gente consumindo leite. Eu tinha um exemplo do esse Beggles aqui que veio muito grande que falou de 5 mil litros por homem em dia. 5 mil litros por homem por dia, e no Brasil os melhores mil a mil e quinhentos isso. Por mais que sejam boos, né? Esse é um ponto. No Brasil, a produção do leite tem crescido com diferença entre as regiões. O Brasil cresceu 55% nesse período, sendo que o Sul cresceu 96%, produção em 10 anos. O Nordeste vem crescendo quietinho 85%, com várias empresas indo para lá. O Norte, a base pequena, 66%. Centro-Oeste, 44%. O Sudeste, 27%. O Sudeste, que é, basicamente, a principal região, mais uns 2 ou 3 anos, o Sul, se continuar essa taxa, vai passar o Sudeste como a principal região cultural do Brasil. Tá? E, se continuar assim, também mais alguns anos, o Nordeste passa o Centro-Oeste. E aí vai o mercado para vocês. O Nordeste está crescendo a passo dos lados. Eu escrevi esse artigo, que acontece com o leite de Goiás, em função de algumas reclamações, como o leite de Goiás está crescendo menos, se alguma dependência estatística pode estar caindo, como é que pode, como é que não pode, e o mais. De fato, se você pegar o dado do DGR, aqui é o crescimento acumulado anual, 2.090 a 2.000, 2.000 a 2.000 a 2.10. A gente vai ver que o Brasil cresceu de 3.2 para 4.5, o Brasil acelerou o crescimento. Santa Catarina pulou de 4.5 para 9, Paraná 4.5 para 7, Rio Grande do Sul 3.8 para 5.7, Minas Gerais 3.2 para 3.7, e o Oeste foi o estado que sofreu mais aqui. Quer dizer, teve uma taxa muito alta também na década passada, e esse ano, nessa década, teve uma taxa mais normal, vamos dizer assim. Quer dizer, cresceu em 3.2. Mas o que acontece que já aconteceu com São Paulo, o que acontece com algumas regiões de Minas, que começa a acontecer no Paraná e em Goiás? A questão de concorrência com as atividades é uma delas. Então aqui os rios de cana, quer dizer, planejadas em Goiás, se você pegar o mapa de São Paulo, é todo pipocado, quer dizer, com os rios já construídos, e a gente sabe que São Paulo foi o estado que mais sofreu em termos de produção nos últimos 20 anos. A atividade leiteira tem sofrido concorrência com outras, como o cultivo da cana-de-açúcar, por exemplo. E isso tem levado a se repensar toda a sua cadeia de produção. A gente está num momento de mudança, porque o futuro familiar, você tem menos atividades concorrentes, você tem a questão da colonização europeia, você tem as cooperativas muito fortes, então você tem talvez uma realidade própria do sul, que é um pouco diferente, vai demorar mais. Mas em outras regiões, você vai ter esse choque de competição e nós vamos ter a necessidade de aumentar a produtividade, tanto pela questão da mão de obra, quanto pela questão de uso da terra. E eu acho que esse negócio do setor está começando a ficar atento. Uma coisa é a gente ter condição de aumentar a produtividade, que é aquele que tem o quadro lá, com as letrinhas lá que a gente ficou com nota B. Outra coisa é, mas espera aí, nós vamos produzir leite? Agora nós vamos produzir milho, soja, cana, ou qualquer outra coisa. E aí nós vamos ter que o leite rendável, ele consegue fazer essas atividades. Mas ele precisa ter produtividade, precisa ter eficiência para fazer tudo isso. Investir no Brasil ou na Nova Zelândia? O Nelson Holandês, que veio investir no Brasil, fez uma análise aqui de forças e fraquezas, oportunidades e ameaças da produção do Brasil. A palestra dele foi, investir na Nova Zelândia ou investir no Brasil? O que ele concluiu? O investimento no Brasil é muito mais rentável. Mas ele coloca algumas coisas interessantes, como quais são as fraquezas que ele vê? Infraestrutura, falta de financiamento bancário, então, o clube é o zoolandês, o sistema bancário funciona de uma maneira mais eficiente lá do que aqui, com ganso de preços sazonais, falta de gado de qualidade, essa questão gerética para mim, é um negócio que vai, nós vamos demandar muito nos próximos anos, vamos precisar de genética boa, falta de mojota qualificada, cultura não baseada em passagem, só que nós holandeses veio de lá para ele, tudo é baseado em passagem, não para ele militar, donos não morrem para fazer isso, falta de estímulo para entrar para os nossos produtores e manter na atividade leiteira, que é outra coisa interessante. O que ele coloca como força? Grande mercado interno, preço 25% maior que a Nova Zelândia, mão de obra disponível, combustível utilizando e produzido internamente, sistema leite verde que eu tenho lá replicável, sistema pássico replicável, terra barata e disponível, e assim por diante. Então, quer dizer, ele vê forças, vê oportunidades, necessidade de educação dos jovens, o mercado interno é muito grande, aumentar a produtividade da passagem, então, formas de contratuais, como, por exemplo, aquela decisão do Cher Mil, que veio em Nova Zelândia, que veio um parceiro com o Zio Leite, que vai trabalhando e vai ganhando participação na propriedade. Então, é muito interessante não ver alguém de fora com outro olhar e olha aquilo que a gente tem dentro e aponta algumas coisas aqui, como a questão do estímulo, a questão da cultura, a questão de não morar na propriedade, etc, etc. Os produtores que vieram em telete, os americanos, visitaram algumas fazendas boas, aquelas fazendas de tudo sem visita, etc, etc. E ele chegou para mim, um deles e falou assim, viu, a gente achou uma coisa interessante, nenhum desses produtores que a gente viu é produtor de leite. Como assim? A franja grins não é produtor de leite? Sei lá, 30 mil litros de leite, 40 mil litros de leite não é produtor de leite? Não. Tem laranja, o outro tem não sei o que lá, o outro tem frango também, o outro tem uma fábrica, o outro tem... Eu só produzo leite, não tem mais nada, só produzo leite em outra atividade. Então, é interessante ver como a visão é. No próximo bloco, falaremos sobre os desafios, projetos e tendências para a produção de leite e seus derivados. É rapidinho, já voltamos. Estamos de volta. Então, quais são os desafios que nós temos de enfrentar? A questão da prática de baixa produtividade, nós vamos acabar isso, a questão da genética, custos de automação, que é um ponto importante, e grandes setoriais, devem se mobilizar em relação a essas taxas de importação de produto, quer dizer, uma ordenha, estava falando isso dos americanos também, quer dizer, a mesma ordenha de grande porte dos Estados Unidos que está metade do preço do que é que em função de tarifas de importação. Custo de produção, sistema de produção, aquela velha discussão, infraestrutura, relacionamento indústria, produtor, instrumentos de gestão de risco, isso é muito importante, qualidade do leite, questão de sólidos, ambiente institucional, mas nada do ambiente de investimento para o setor. Eu fiquei encafifado, como é que um produtor produz 2 milhões de litros por dia? Pensar nisso, o cara tem 62 mil vadas de marcação, estava lá andando de camisa havaiana para o meter leite. Por que aqui no Brasil alguém com 2 mil litros de leite é grande? com 30 mil litros era um negócio assim absurdo. Aí tem um outro produtor, o Ron St. John, que veio primeiro o interleite, tinha 12 mil vadas de marcação, ele tem 17 mil litros. Ele aumentou oito vezes de tamanho. No mesmo período, os maiores produtores aumentaram oito vezes de tamanho. Então começamos a discutir como é que é um ambiente de investimento para o Brasil e para o setor. Essa é a hora que elas vão ter que começar a estudar. Crédito, custo do crédito, relacionamento com o seu produtor, tem contrato, não tem contrato, mercados futuros, como é que a gente gerencia a risco. Então são questões interessantes que a gente vai precisar começar a analisar com mais profundidade. Outro ponto que terá de mudar será a relação entre a indústria e o produtor de leite. Você vê outros setores muito mais integrados. Você pega a agricultura, contrato de longo prazo, 20 anos, financiamento do fito da indústria. Você pega, obviamente, a agricultura e o produtor de integração. Estou falando que o leite vai chegar nisso, mas você tem um relacionamento muito mais de longo prazo entre os agentes. E aí tem um exemplo interessante de um livro que eu gosto muito que estudou cadeias do agronegócio na América Andina, quer dizer, Colômbia, Venezuela, Peru, etc., há 15 anos atrás. E eles levantaram um problema interessante. Eles foram chamados porque as bolsas de couro da Colômbia não conseguiam entrar no mercado norte-americano. Tinha um preço baixo e um mercado pequeno e eles não conseguiam render. E detectaram que tinha um problema de qualidade. Olha, a bolsa é ruim, o couro é ruim. Aí eles foram lá para as indústrias e falaram, olha, o problema é que o material de vocês é muito ruim, a qualidade é muito ruim, o couro é ruim. Aí a indústria falou, a gente sabe que o couro é ruim, mas o problema é do curtume. Já vem muito curtume, os caras não sabem tratar o couro, já vem tudo lesado, não tem jeito. Aí os consultores foram no curtume e falaram, olha, tem um problema aqui de qualidade, a bolsa está vendendo mal, então a cadeia toda está perdendo porque o couro é ruim. O que dava a fazer? Não, a gente sabe que o couro é ruim, mas o problema é frigorífico. Foram no frigorífico, o frigorífico, a gente sabe também que o problema são os produtores. E eles ficaram no condutor e falaram, para resolver o problema da bolsa de couro da Colômbia, eles estavam no produtor de carne da Colômbia, mas complicado. Aí chegou no produtor, por favor, a gente sabe que o couro é ruim, mas a culpa é da vaca. Porque, sei lá, enfarpado, a vaca se enrola, todo mundo enfarpado, machuca o couro todo, não sei o que, então a puta era a vaca. Aí eles concluíram que a bolsa de couro colombiana vem de pouco nos Estados Unidos porque a vaca colombiana tem um problema ambiental, né? Então, esse exemplo, o que é? é falso de coordenação da cadeia. Quer dizer, começa a resolver um problema lá, você tem que olhar tudo, todo mundo tem que estar, mais ou menos, jogando, entendendo para onde que a coisa vai e jogando no mesmo time. Eu acho que esse exemplo é bem, vamos dizer, mas de certa forma, no setor leiteiro, se a gente analisar o que acontece muitas vezes, é um empurra para o outro e ninguém resolve a questão. Empresa tem projeto de produzir leite em Goiás. Planeja, Planeja fazendo piloto no Brasil, de uma área grande para produzir bastante leite, aonde? Em Goiás. Justamente em Goiás, quando o fato, o Goiás está, a produção está caindo, etc, etc. Então, vão vir ensinar a gente a produzir leite. Então, tem vários sinais aí contraditórios, quer dizer, a gente tem condição de melhorar, vai precisar melhorar, e tem gente vindo que tem que investir aqui no Brasil. Custo da mão de obra sofrerá modificações. Essa questão do aumento da mão de obra, do jeito que o governo do Sul e o produtor, o gaúcho, ele falou, olha, eu vivia com 30 vacas, agora eu preciso de 70, 80. Meus filhos, e eu fui fazer psicologia, não fui fazer psicologia, não fui fazer não sei o que lá, não fui fazer nada, não fui fazer nada, não fui fazer nada, mas complicado. Então, o que acontece? Se você tem uma região com o custo de mão de obra, 20 centavos de dólar, 40 centavos de real por hora, se você tiver duas vacas na canção, você vive, que é o caso da Índia e do Paquistão. 20 centavos por hora é o custo de oportunidade da mão de obra. O cara consegue fazer isso, ele ganha 20 centavos por hora. Você tá conto por dia, vou colocar 8 dólares, 1 dólar e 60, não estão falando que vou colocar aí 40, 50 dólares por mês, 80 dólares por mês. Tá? Então, se o cara pode ganhar o IT, na vez por mês, se ele tiver duas vacas, a renda dessas vacas é suficiente. Se for 2 dólares por hora, ele vai precisar de 20 vacas. Se for 20 dólares por hora, que é o caso da Europa, Nova Zelândia, ele vai precisar de 200 vacas. A vaca vai ter um rendimento, um lucro, mais ou menos, uma proporção mais ou menos constante. se a gente considerar que a nossa mão de obra fica mais cara, que o custo de oportunidade que vai ficar no campo é maior, nós vamos ter que ter um aumento do modo de produção. Seja do pequeno, de 100 vai passar para 300, depois vai passar para 500, vai passar para 1000, e assim por diante. Isso já tá acontecendo devagarzinho. Você tem o dado dos 12 modos de nadecinhos, para o 29 para 2010, pulou aqui de 100 para 250 litros por produtor. É com pouco ainda no espaço de 10 anos, mas está acontecendo. Então eu não quero fazer a apologia do grande produtor que vai ser tudo produzido igual a Estados Unidos. Tá longe disso. Nós temos outra base de produção. Mas que essa produção vai sofrer um aumento de escala, até por uma questão de viabilidade, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Outra tendência será a presença do produtor e sua família na propriedade. Eu comecei a notar de um novo tipo de produtor, alguns bem tão novos assim, alguns da várias gerações da atividade, mas com algumas características em comum. Primeiro, presente do proprietário da atividade. Com todos esses que vieram em frente, o proprietário ele tá presente no dia a dia da atividade. Ou ele é técnico, ou ele não é técnico, mas ele tá lá. Controle esse curso de planejamento. Todos eles com o controle rigoroso de custo, planejamento da atividade, uso eficiente dos recursos aplicados, instalações bem dimensionadas, etc. Redução dos riscos climáticos, vários deles, utilizando a irrigação. Que, aliás, é um ponto importante que eu vou comentar mais pra frente, que o risco climático das regiões, em função de mudança climática, tem se acentuado e a irrigação passa a ser um aspecto importante. Agricultura eficiente, todos ancorados em uma agricultura eficiente, seja pasto, seja confinamento. Aproveitamento de nutrientes, tem questões de integração, quer dizer, esse tempo acaba voltando pra lavoura e assim por diante, não tem desperdício. Escala de produção, instalações adequadas ao projeto, paixão pela atividade, também são um ponto importante. Todos aqueles, por maior que fosse, você percebe claramente que todos têm um extremo prazer em produzir leite e preservação do núcleo familiar como um aspecto muito importante. Todos eles, quase todos, sejam brasileiros, o neo-holandês, o holandês, o argentino, ninguém combina isso, mas quase todos terminaram a prestação com a falta da família e das gerações seguintes que estão vindo aí. Foi uma coisa que chamou muita atenção. e baixa multatividade com a alicação da mão de obra. Vários deles, como famílias nasciam da propriedade, por exemplo, o Dr. Carlos Pereira, que a idade média teve de casa é 10 anos, uma coisa assim, 8 anos, por exemplo. Você vê que esses fazendas investem na capacidade da mão de obra, investem na civilização do funcionário e com isso tem um funcionário que acaba sendo superior. Então, me parece que a gente está tendo, começa a ter a despeito, apesar do ambiente de investimento no seu ideal, em termos de segurança, certeza, etc, etc, mas começa a ter um tipo de produtor que está trabalhando certinho. E pode ser pequeno ter isso aqui também. Não é uma coisa que é característica só dos grandes. Por fim, o Dr. Marcelo Carvalho faz um balanço do que tem acontecido no mundo com o leite e seus derivados. Olha o que tem acontecido com os preços de lápis no mundo. Isso aqui é o preço da FAO, uma cesta de dos lápis, uma cesta de 90 e em diante. Isso aqui, olha, são pequenas, preços aqui embaixo, de repente, estourou. Do jeito que estourou, caiu. E agora está nervoso num patamar bem superior. O que é isso aqui? Isso aqui é, já, uma resposta a esse crescimento populacional, esse crescimento da renda e o sinal que o mercado começa a dar e fala, viu, pode ser que a gente não consiga produzir a quantidade que precisa para esse povo não comer. Então, isso aconteceu com o leite, isso aconteceu com o milho, com a soja, com um monte de produtos, né, a questão da bioenergia, de produção de biodiesel, etanol, etc. A energia também competindo com a produção de alimentos. Então, o mundo está numa situação em que o que está acontecendo nos últimos cinco anos nunca aconteceu antes. Então, ninguém consegue prever muito o que vai acontecer, tá? Olha só que interessante isso aqui. Isso aqui é um dado da Austrália. Em azul, é o preço que o produtor recebeu. Tá? Preço que o produtor recebeu. Em vermelho, é o resultado líquido do produtor. O vermelho, não é que, ah, então aqui teve prejuízo, não. O vermelho, você lê nessa curva aqui, o azul nessa. Mas o que é importante dizer aqui? Que com a flutuação do preço dos custos dos alimentos e do leite, a variação na renda líquida do produtor tem sido muito maior do que era antes. Ou seja, aqui o preço flutuou, tá? Flutuou bastante, mas a variação na renda líquida quando o produtor falou para o bolso valeu muito mais. Por quê? Não necessariamente coincidiu o alto preço do leite com o alto preço de insumo, que também valeu muito. Então, o que acontece? O produtor recebeu o preço X de leite, vamos dizer que o preço alto. Naquele ano o preço de insumo estava baixo, ele lucrou muito. No ano seguinte vai acontecer o oposto, o preço de leite baixou e o preço de insumo estava em cima, ele tomou o maior prejuízo da coisa dele. Então, o que os estrangeiros estão preocupados? Como é que eu faço duas coisas aí? Primeiro, que sistema que eu produzo? Eu produzo um sistema que se prepara para aguentar o trânsito quando a margem vai ali embaixo ou o sistema vai ganhar muito dinheiro quando a margem vai ali em cima? Essa é uma discussão que está dizendo o mundo inteiro. Outro ponto, como é que eu protejo a renda desse produtor aqui? Da flutuação. E aí a gente vai entrar no seguinte, todas aquelas políticas que os americanos, europeus tinham de preço mínimo, subsídio, etc., passam a não ser muito mais eficazes. Por quê? O que adianta ter preço mínimo? Eu posso ter um preço mínimo, mas o custo subiu tanto que o fumo vendendo do jeito. Então, o que os americanos estão fazendo? E aí, de novo, os americanos são espertos, né? Os produtores americanos estão propondo para o governo mudar o sistema de subsídio e incluir nesse documento que é o documento que eles se submeteram ao Congresso uma coisa de um seguro de margem. Vamos fazer o seguinte, em vez de você colocar o dinheiro de subsídio, vamos fazer o seguinte, se o preço do leite menos o custo da ação cair abaixo de tanto, o produtor ganha um prêmio. E o produtor tem o direito de comprar um seguro maior ainda, ele fala, eu quero garantir uma margem maior ainda, daí ele paga, como se fosse um seguro. Então, eu vou pagar, eu vou pagar, eu quero garantir que 90% da minha produção eu tenha esse prêmio aí. Então, tá bom, aí você paga o adicional e aí é uma ferramenta de gestão de risco que você vai ter. Então, o que a gente começa a ver são duas coisas. Primeiro, a substituição das políticas tradicionais, preço mínimo, garantia de compras, tipo de coisa, por mecanismos que estejam mais alinhados a essa realidade. E a segunda coisa, como lidar com volatilidade. E aí, de novo, é uma coisa que a gente precisa começar a analisar mais a fundo. Por exemplo, você tem mercados futuros em vários países, você tem Estados Unidos que tem mercados futuros, a Europa até estudando lançar mercados futuros. Eu plantei com o americano das 62 mil vácuas, né? Como que você produz, como se estuda 62 mil vácuas? Não é fácil. Eu vendo o leite do mercado futuro, compro o milho e a soja do mercado futuro, se a conta estiver fechando. Eu já sei que o prejuízo não vou ter, porque os outros custos não valem a tanta. Então, eu travo a receita, travo o meu custo, fechou a conta, eu chego no banco e falo, viu, quero montar mais uma fazenda aqui, ó. Contrato urgente, sem fazer o negócio, entendo de vácuo, entendo muito de vácuo, chego no banco, o banco vai lá, dá o dinheiro e o meu está fazendo. E assim, o cara sai de... Segundo ele, ele falou assim que até 11 anos de idade ele comprou o primeiro sapato com 11 anos. Hoje tem 60, é o maior controle do mundo, hoje tem 60, é o maior de adaptação. O que nós temos que fazer? Pesquisa e extensão, sistema de produção de eficiência de qualidade do leite, envolvendo a área de bem-estar ambiental eventualmente, que serão áreas importantes, mas hoje basicamente questão de eficiência de qualidade do leite. Mecanismo de gestão de risco, melhoria do ambiente de investimentos no setor. Eu tenho procurado conversar com os laticínios sobre isso, sobre o possível, o acesso que eu tenho há várias vezes que eu tenho tentado colocar isso, a gente precisa ter algumas ações coletivas para tentar melhorar esse ambiente, capacitação da mão de obra, automatização, gestão da propriedade e aproximação da indústria cooperativa com a produtora. Eu acho que para a gente finalizar, ele tem essa analogia que eu acho bem interessante, não tem dúvida que a gente está em meio a uma onda, a gente está num local certo, no mercado que cresce, mexendo com um negócio que vai ser cada vez mais demandado que a proteína animal de alta qualidade. Então a gente está fazendo a coisa certa. Só que o cenário está mudando e é sempre bom a gente estar numa onda, porque quando você pega uma analogia do surfista, quem faz a força é o mar. Então é muito mais fácil você surfar seguindo a onda. Se você tiver que provocar uma onda, é muito mais difícil. Remar contra a maré é duro. Então a gente tem a onda. Só que nós temos que dar aquela remadinha e ficar em cima da onda. Olhar para a nossa realidade e falar, o que nós precisamos melhorar? Aí a gente consegue pegar essa onda e surfar. Eu acho que é uma analogia bem interessante. Então eu gostaria de finalizar essa discussão de cenário, de tendência para os próximos anos com essa analogia para ficar em imagem que a gente tem a onda, a gente pode surfar ou não ter que dar aquela trabalhada, aquela corrida que no passado a gente precisava fazer, porque em tudo plantando, em se plantando tudo dava e a gente ia competir. E assim, chega ao fim mais um programa. Na próxima terça-feira já temos o nosso encontro marcado aqui pela TV Morrinhos Canal 12 e também pelos sites da TV e do programa. Até lá. E um grande abraço a todos.